Música Então você via os pais também engajados com o projeto que eles fizeram ao longo do tempo. As crianças elas te ajudavam, elas te davam ideias. Então você via que o que eles tanto trabalharam aqui desse período, eles internalizaram aquilo. E eles sabiam traduzir para os pais. Foi um projeto super interessante que eles desenvolveram. Você vê a mudança das atitudes deles em casa. Então eles não querem mais que compre canudo de plástico. Não pode mais comprar canudo de plástico. A luz em casa não fica mais acesa de jeito nenhum. Antes você falava, vamos apagar a luz. Agora você não tem mais preocupação com isso. O banho se demora. Mãe, ó, tá demorando o banho, vai acabar a água do planeta, a gente precisa correr. Então você vê que gerou uma mudança de comportamento nas crianças em um projeto que começou tão inocente que eles entenderam o motivo de tudo aquilo que eles estavam estudando. Então você vê que esse é um conhecimento que vai ficar para a vida deles. Não é simplesmente aprender um livro, ler ou decorar alguma coisa. É um conhecimento que mudou a perspectiva deles do mundo. Então isso é bastante gratificante. Você fica muito feliz com isso. Você vê seu filho nesse processo de mudança. E ela, essa semana ela me perguntou, mãe, como que faz para a mensagem do celular chegar até a outra pessoa? Ela não quer mais saber o que é uma mensagem. Então você vê que a criança tem buscado o porquê das coisas. Como é que as coisas fazem? Ela não se contenta mais em simplesmente você dar uma informação para ela. Então, isso é muito fruto do que a escola estimula na criança. A escola, ela realmente busca que a criança vá atrás do porquê das coisas e não simplesmente absorva um conhecimento. Mas que sempre busque a razão desse conhecimento. A gente quer que eles internalizem, que tudo para eles seja muito mais fácil, fluente. Que é o que a gente já percebe hoje. Tudo mais tranquilo, eles internalizam e eles vão buscando por eles mesmos esse conhecimento. Então, está sendo bem gratificante a gente ver o desenvolvimento, mesmo no inglês e nas outras coisas todas, que a concept tem proporcionado para eles. Então, está sendo bem gratificante a gente ver o desenvolvimento, mesmo no inglês e nas outras coisas.